Diabetes versus grau dos óculos Esse vídeo é pra você que tem diabetes e percebeu que seus óculos já estão um pouco turvos, lhe dando a visão um pouco turva pra longe. Ou até mesmo se você nunca usou os óculos e percebeu que a visão de longe diminuiu e a visão de perto às vezes pode até ter melhorado. Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. O açúcar me pegou de surpresa porque eu comecei a sentir dores nas pernas, cansaço e perdi também a visão pra longe. Não vi a placa de carro, que eu moro no primeiro andar. Tinha um letreiro grande de placa na frente, eu também não enxergava. E aí fiquei preocupada, aí foi quando eu vim fazer o exame. O açúcar estava em 595... Problemas oculares são frequentes em pessoas com diabetes. Um dos mais frequentes é a alteração do grau dos óculos. Isso acontece em função de que pessoas com diabetes têm um nível de açúcar alto. Muitas vezes esse açúcar está elevado, principalmente quando a pessoa não sabe que tem diabetes e esse açúcar vai aumentando aos poucos. Nessa situação, ou que a pessoa não sabe que tem o açúcar alto, ou tem já o diagnóstico da diabetes e tem a sua doença ainda sem o controle, o que acontece dentro do olho pra alterar esse grau dos óculos? O que acontece é que essa lente, que é o cristalino, ela fica inchada com a glicemia, o açúcar alto no sangue, com a glicemia alta. Essa lente atrai líquido e aumenta o seu poder de refração, que é a variação do grau. Quando essa lente fica mais gorda, ela apresenta um poder de convergência das imagens muito grande. E isso torna a pessoa míope. E nós sabemos que os míopes têm dificuldade de enxergar sem óculos ou sem a lente de contato pra longe. Na pessoa diabética, o que acontece é uma miopia induzida pelo açúcar muito elevado. Então a regra é a seguinte, quanto maior o açúcar, menor é o grau dos óculos. E se de repente você nunca usou óculos e você enxerga bem pra longe, nessa situação de açúcar elevado, a sua visão pra longe, ela diminui e eventualmente, se você tiver mais do que 40 anos de idade, a visão pra perto pode até melhorar nessa situação da miopia induzida pelo açúcar. E daqui a pouquinho, eu vou lhe dar uma dica pra você saber se o seu grau se encontra alterado de acordo com o seu nível de açúcar. E quando a gente vai pra revisão de literatura, a gente vê que, de fato, as pessoas diabéticas, elas têm um índice maior de miopia do que a população não diabética. Esse trabalho mostra que, em dinamarqueses, isso é verdadeiro. E isso nós podemos extrapolar pra outras populações ao redor do mundo, inclusive a população brasileira. E a dica é a seguinte, existe um exame, um exame de sangue, que é a hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada. Quando você recebe esse resultado, existe uma projeção do valor da glicemia. Se esta projeção do valor da glicemia estiver acima de 160 miligramas por cento, isso indica que o seu grau dos óculos, ele vai sofrer com essa miopia induzida pelo açúcar do sangue. Então a tendência é, se você tem um grau positivo, ele vai ficar menos positivo. E se você tem um grau negativo, ele vai ficar mais negativo. Você deve ter consciência de que essas variações, elas são perfeitamente aceitáveis em pessoas que têm a diabetes. E muitas vezes, existe a necessidade de troca das lentes com a frequência maior. E com os remédios que eu tomei pra diabetes, a visão pra longe melhorou e ficou ruim pra perto. E você, já teve variação do grau dos óculos em função da variação do seu açúcar sanguíneo? Compartilhe com a gente aqui nos comentários. Eu sou Onassis Rocha Silva, médico oftalmologista, e utilizo intensamente a tecnologia em favor da qualidade de vida dos pacientes com glaucoma. Você quer me ajudar? Curta e compartilhe esse vídeo. Participe do grupo Glaucoma no Facebook. E conheça a nossa página no apoia.se apoia.se barra glaucoma. E se você é médico, participe do grupo Laser em Glaucoma no Telegram. Todos os links vão estar na descrição deste vídeo. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.